Para a boa noite. Está todo mundo conseguindo ouvir bem? Todo mundo... Isso é um perfeito. Pessoal, se tiverem dúvidas, traumas de infância, qualquer coisa que queira me dar de brinde presente, estou inteiramente à disposição. Se for muito pertinente, a gente interrompe e fala, senão a gente pode falar no final também e vou estar à disposição de todos vocês aqui. Pessoal, por um acaso, alguém estava aqui na minha palestra de quarta-feira? Excelente. Chegou a ver o filme que eu te falei? Não. Deu tempo de ver? Tá bom. Perfeito. Pessoal, eu sou advogado e minha atuação é em direito digital e crimes cibernéticos. Ou seja, os crimes chegam até nós e com isso é possível observar de que forma, o que a gente poderia ter feito para mudar determinada situação. Às vezes, pequenas coisas, pequenos conselhos, pequenas dicas que a vítima acabou não cumprindo, enfim. Então, com esse ponto de vista, a gente acaba tendo uma visão assim muito, não é a palavra negativa, mas uma visão muito preocupante, preocupante das nossas relações, seja numa compra virtual, seja no relacionamento efetivo, enfim. agora, quando a gente fala, e me permitam ser genérico em algumas posições, às vezes não se aprofundar, mas para não perder a chance da gente comentar, quando a gente fala de tecnologia, a gente acaba sempre tomando consciência, vendo, ou seja, que possíveis falhas, o que a gente pode discutir para poder melhorar e quais são as possíveis falhas e o que ela tem trazido para nós. e quando eu vejo a internet das coisas, eu já vejo o perigo das coisas. Ou seja, é claro que, não tem como fugir de tudo isso, não tem como fugir dessas conexões, dos aparelhos conectados, a gente vai falando bem genericamente, mas assim, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que mudar algumas coisas, do jeito que está, não dá, do jeito que está, do jeito que a gente faz. Com a nossa cultura, a gente precisa mudar bastante. Quando eu vou falar nós, de modo geral, eu estou falando dos usuários, de um modo bem geral, porque aqui, a gente está preocupado muito com segurança, a gente está preocupado muito com segurança. Quando a gente fala, quando eu penso numa revolução, uma revolução, eu já penso, por exemplo, numa revolução russa, onde as pessoas tinham que pegar em armas, assim como muitas outras guerras, mas para fazer a divulgação de alguma coisa, tinha que ir lá naquela imprensa, fazer panfleto a panfleto, correr a risco, e nesse meio tempo nós chegamos à lua. Dizem, 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 eu não sei o que tem lá no reflexo, mas vamos fazer de conta aqui só para ter um contexto aqui, dizem que a gente foi para a lua, a gente conquistou muitas fronteiras físicas, que eram impossíveis, mas nós temos efetivamente revoluções sociais que ocasionaram em guerras proporcionadas pela tecnologia, como a primavera árabe, ou seja, o ser humano se conectando, o ser humano tendo cada vez mais aparelhos conectados à internet, à rede, de uma forma bem genérica, mas conectados, estamos conectados, cada vez mais conectados. Agora, faço uma pergunta aqui, que eu direciono a minha palestra de acordo com o bate-papo, de acordo com as pessoas que a gente está conversando. Alguém sabe de que imagem que é esse filme aqui? De onde que é? De Volto para o Futuro, qual deles? Um, dois ou três? Acho que é o dois, né? Posso estar errado, é o dois. Então lá, segundo a concepção, na década de 80, vamos imaginar, eu nasci, aqui era em 85, não era? Acho que era. Estava em 1985 e queriam ir para 2015. Então, desde os Jetsons, desde a Simão, desde muito tempo, muita gente já imaginou muita coisa, prevendo como estaria o futuro. Então, lá em 1985, eles preveram que, apesar de estar em 2018, mas ainda serve, eles imaginaram que em 2015, como que a gente ia estar? O que que a gente ia ter? Carros voadores, né? Carros voadores. Então, lá em 1985, eles imaginaram que a gente ia ter carro voador. E qual que é a nossa situação hoje? É aí que a gente preocupa. Ou seja, será que, quando se fala de tecnologia, quando, mas mais do que isso, o nosso foco, quando a gente fala de segurança, ou seja, será que nós estamos tão evoluídos ainda em 2018, a ponto de se preocupar tanto com o que vai vir para o nosso futuro? será que nós prevemos daqui a 30 anos a gente vai estar do jeito que a gente está? E é isso que a gente vai voltar no final, lá no final, no último slide, eu quero, né, fazer essa questão aí. Então, pessoal, quando a gente falar do perigo das coisas, deem uma viajada junto comigo, não joguem pedras, não falem louco, depois no final vocês podem falar, mas vamos dar uma viajada e vamos ser um pouco realistas, mas vamos dar uma estendida. se eu quero mudar o futuro, eu não tenho que esperar o futuro acontecer para daí ver o que eu vou fazer, né? Mas é uma realidade que estamos cada vez mais conectados. Isso é negativo? Não. Essa acessibilidade, nós temos com um número cada vez mais de informações, não é negativo desde que saibamos utilizar, né? Ou seja, existe a teoria de que a tecnologia nos deixa mais inteligentes, mas tem gente que deixa mais burro também. Por quê? Será que nós perdemos algumas habilidades nossas de relacionamento? Mas enfim, a gente não vai tratar disso. Mas estamos cada vez mais conectados. Apesar de que o aumento do número dos diários de, me deixa falar tecnologia, né? Tecnologia computacional, seja celulares, seja os aparelhos conectados, internet das coisas. O aumento do número de usuários não quer dizer que faz com que tenhamos uma consciência maior de segurança. Então, estamos cada vez mais despreparados. As tecnologias chegam e a gente não lê o manual da tecnologia. A gente instala um aparelho que está aberto para o mundo, todas as vezes nem eu consigo acessar, mas o resto do mundo o Google consegue acessar e me dá uma credencial e a gente deixa aberto para todo mundo. Então, essa é uma premissa muito importante. A tecnologia ela evolui, o número de usuários aumenta, mas muitos de nós não estamos mais nem aí para isso. Essa é a preocupação. Ou seja, a gente não pode pagar para ver quando se trata da nossa privacidade. na verdade, qual é a Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto